Fala galera, só na boa, aqui quem fala é o Caio e estamos de volta aí com o Up do Paladino, beleza? É, bom, a gente tá no level 75, correto. Eu mostrei pra vocês que tinha talentos novos pra pegar, eu peguei esse aqui. Se quiserem dar uma olhada aí, é só pausar o vídeo que vocês vão ver o que cada um faz. Beleza? E sem muita demora, vamos já meter uma masmorra aqui. Tá, liberou essa galerinha aqui, mas eu vou fazer só a última, que os outros eu já fiz. Pra gente upar rápido, beleza? Aí ó, já chamou, já. Ah, vocês acharam que ia cair com o cavalo, né? Esse aqui é o cavalo do Cavaleiro Sem Cabeça. Falando em Cavaleiro Sem Cabeça, está tendo... Está tendo evento. Lembra que eu mostrei pra vocês o calendário? É, bem nessa época que eu tô gravando aqui, está tendo evento do... É, da ServaFest. Pra quem é level... Level 100, pode fazer mosmorra pra tentar pegar a Kodo e o carneiro... Ó, ServaFest aqui, ó. Duas semanas de ServaFest. Daí tem todos os eventos pra pegar... Pra fazer conquistas. Quer ver, ó. Eventos mundiais. Eu já tenho essa conquista aqui. Que é a completa, né? A top. Mas tem tudo isso aqui de conquista pra você fazer. Durante o evento. Vale bastante a pena. Bom, vamos que vamos, então. Vou acelerar o bagulho aqui, beleza? É nóis. Vamos lá. 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 Vamos lá.